Música 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 Mãe mara, mãe tã cuia, Cã cuã te mã cuã, Mãe te iui cuã, Cã te gã na, Cã te mã te ngã, Si hei, O-ri-hora, Que amã tare, Si hei, O-ri-hora, Si hei, O-ri-hora, Mãe te mãe, Si hei, O-ri-hora, Eh, Si hei, O-ri-hora, Si hei, O-ri-hora, Si hei, O-ri-hora, O-ri-hora,